Então se você tiver alguma coisa para vender e você for pelo caminho do anúncio, na nossa experiência o que acontece é o seguinte, você consegue sem grande dificuldade estruturar as coisas de uma tal forma em que, por exemplo, você vai botar um determinado valor, você vai ter um gasto inicial, mas você vai recuperar tipicamente um valor que é bem maior do que aquilo que você colocou. Então só para dar um exemplo para vocês, e tudo isso que eu vou citar aqui é perfeitamente possível, e a gente já viu isso com a gente e com outras pessoas também, vamos imaginar que você tenha um determinado produto ou serviço que você ao anunciar, você vai fazer um investimento de R$500,00, você olha e fala, poxa, mas eu não queria ter que investir R$500,00 para poder atrair as pessoas, nossa é muito dinheiro, aí eu te pergunto, ok? Mas e se ao investir R$500,00, você tiver como retorno R$5.000,00, isso é um ROI, ROI é um retorno sobre o investimento, ou como em inglês eles chamam de return on investment, então vamos lá. Num caso como esse aqui, você tem um ROI de 10 vezes, é ruim botar R$500,00 e retornar R$5.000,00? Eu não acho que seja, sei o que vocês pensam, mas eu não acho que seja. Vocês conhecem algum investimento financeiro na atualidade, que você põe R$500,00 e retorna R$5.000,00, que retorna 10 vezes o valor que vocês investiram? Mas vamos ver então uma outra possibilidade, vamos ver se você colocar R$5.000,00, se você está mais audacioso, e de repente você volta, vamos botar aqui R$30.000,00. Isso aqui é possível? Sim. Qual que é o ROI aqui? Seis vezes. Poxa, esse ROI é muito pior. É, só que olha o seguinte, quanto você está embolsando aqui? R$4.500,00, certo? Quanto você está embolsando aqui? R$25.000,00. Agora vamos fazer melhor. Vamos supor que você chegue aqui e bote R$50.000,00, e você tenha um retorno de R$150.000,00. Isso aqui dá um ROI de 3 vezes. Só que quanta pessoa embolsa nesse caso? R$100.000,00. Galera, esse é o jogo. R$50.000,00.